O que é isso? 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 Isso aqui é questão de dois minutos A gente tira e coloca A gente tira e colocava a caixa de engraxar nas costas E minha mãe já ensinou a gente a trabalhar A defender o nosso pão de cada dia E não foi fácil Então, engaixei muito tempo ali na praça Conde Frontin Hoje está modificado, né? Quando os trem passavam ali Linha de Mojim, São Paulo, Mojim Passava ali Por dentro da cidade Então O usuário de sair Desembarcava ali na estação E eu engachava a sapata ali Eu ia correndo lá com a caixinha de engraxar Pra pegar aquele povão tudo Minha vontade era pegar todo mundo pra engraxar Mas não dava A turma procurava eu mais pra engraxar as sapatas Porque eu fazia isso aqui, ó Pano de guarda-chuva Chamava a atenção Eu chamava a atenção mesmo Eu tenho um senhor Ele é sapateiro até hoje Ele está nativo até hoje São Paulo São Paulo Domingos De Siqueira Então ele já tinha a oficina dele Ele como empregado Passou a ter o próprio negócio dele também Aí naquela época era difícil Então ele era meu vizinho Eu era de menor Eu pra ganhar uns troquinhos também E a mãe dele pedia pra me levar almoço pra ele Ele não podia fechar Que ele tinha que estar lá, né? Eu levava no quê? Eu fui levando almoço pra ele Eu fui ficando lá Esperava ele almoçar, né? E ficava olhando pra ele à frente Ele almoçava Depois eu dava um tempinho Ele começava a trabalhar Ele voltava a trabalhar Eu ficava olhando um pouquinho Aí eu ficava lá olhando Quando eu fui ver Ficava lá mais de meia hora Mais de uma hora Às vezes minha mãe ficava preocupada Eu ficava vendo ele trabalhando E fui gostando Comecei a trabalhar de empregado Daí comecei a trabalhar Carteira atinada Aí fui uns tempos Trabalhei com ele Na Lúcio Malta ali Da Lúcio Malta Eu fui lá pra Siqueira Campos Onde ele tá com a sapataria hoje Em frente ao posto de gasolina Sapataria Expresso São Paulo É ele que foi o causador de tudo Graças a Deus né Não me arrependo não Eu gosto do que eu faço Essa profissão minha aqui Só não tô melhor hoje Por culpa minha mesmo Eu ganhava hoje E gastava tudo hoje Amanhã eu ganhava de novo Pra se amanhã eu ganho de novo Olha Era pra mim tá bem melhor Aí graças a Deus E na Na tempo aí Fumava, bebia E agora hoje graças a Deus Eu libertei tudo isso aí Mas é Tudo é Tá uma marca que a gente tem né Sacrifício Não é que é Sacrifício Luta né E hoje graças a Deus Tô aqui no meu comércio Na minha oficina De conserto Sempre com calçado Então já Sempre pegando Na fé de todo mundo E Defendia meu pão De cada dia Não tinha hora pra parar Só tinha hora pra parar Pra estudar Então Bom dia Esse aqui ó Esse aqui tem que ele Colar ele geral Abrir e colar todinho Entendeu E de preferência Passar uma costura aqui Pra garantir ó É né Onde força mais O movimento do pé né Então Aí no lavar então Não Compensar compensa Se o senhor Não é do senhor não né Da minha esposa Da minha esposa Dá pra ela usar um bom tempo Fica bom É pra caminhar então Esse é a mesma coisa E aí O que é isso?